E aí galera, hoje aqui nós... E aí galera, hoje nós estamos na pista de bicicróis Vocês devem conhecer aqui pelo canal do Felipe Yodjan Não conhece, segue lá o mano Não, segue merda nenhuma Nós estamos aqui com o Maurício, manda um salve aí mano Salve, rapaziada E é isso, ele está com uma cano-dale Ele está com uma cano-dale disfarçada de stage E é isso, estamos com a Karen aqui também E com o André que está chegando aqui E é mano, salve Salve E é isso, bora fazer os treinos no bicicróis aí Para aprender alguma coisa que nós não sabe nada Vai Karen Ah, e agora você vai me apresentar, estou triste Não É para mim ir? Não, vou parar de filmar Vai, bora aí então, nós quatro Cinco Quatro Três Dois Um Vai Vai ser chato Eu fui na curva sem um pé ali Eu ia escorregar para você E aí, quem foi o terceiro? Foi o Maurício? Yeah Tomou outra passagem, Karen Tomei mano Eu esperei vocês largar primeiro, hein Manda salve aí para o canal Manda salve aí para o canal Yeah Agora vamos fazer uma linha diferente, né Nós vamos fazer aqui a linha monstra agora Já encontramos até um lance a mais, ó Vai tirando Bora? Bora Não, 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 não Bora Bora Da hora Foi mó treta fazer aquela curvinha Pra entrar, mano Tem que dobrar a bike toda pra entrar na escada Bora? Mais um drop com o DHU Emendando bicicross Não dá Engraçado Bom dia, telespectadores Hoje estamos aqui na cidade de Jundiaí Onde reunimos os piores pilotos Os pilotos de mais baixo nível Já começamos mal, hein? Já começamos mal Vem a Karen aí fazendo a sua volta O que você acha disso aí, Henrique? É, realmente é um dos piores pilotos de São Paulo O nível é muito baixo Então não podemos esperar muito dessa competição Exatamente, Henrique Vamos ver a Karen fazendo a sua volta Ela que veio de uma temporada ruim E dá pra ver por essa volta aí que ela continua Doa numa temporada ruim, hein? Já vem o Maurício O Maurício que é de Osasco Pois é, deu pra ver que ele já saiu dando um tiro ali na largada O Maurício fazendo a sua volta aí Vem com a curva Ele tá de esteja, ele tá de full Então vem com uma dificuldade a mais É, mas também ele tem uma vantagem nas pedras e buracos da trilha, né? O problema é que isso daqui não é uma trilha e não tem pedra nem buraco E agora vem o André Nascimento, ele que é de Jundiaí Vamos ver ele fazendo a sua volta aí Passou rápido, conseguiu fazer a curva bem Oxi, ele voltou no tempo e tá descendo de novo Isso aí não pode, foi desclassificado Então vamos pro próximo piloto E agora o Carlos Henrique Ele que nós não sabemos de onde que veio Mas ele vem pedalando forte aí Mas não adianta nada Porque ele já perde toda a velour fazendo essas merda aí que ele faz É, realmente não deu pra ver muita coisa nessa competição Os pilotos são muito ruins E tá aí o Carlos Henrique terminando a sua volta E foi uma performance incrivelmente ruim E esse foi o fim das competições Realmente foi muito de baixo nível E não deu pra esperar nada Nem ver nada disso aí Então não tivemos campeões Apenas perdedores E é Tá pulando longe Eu vou correr Eu vi Mandou longe ali, mano Oi Você mandou longe ali Aqui você acha que você encaixou também Você passa a bater um pouquinho Filmei, né? Filmei, pô Que eu sou videomaker Não, só que minha câmera Finalmente, mano Faz outro vídeo meu aqui 3, 2, 1, vai Vai Ih, Henrique morreu Desistiu da vida O Henrique deu uma de ai Desisti O outro não clipou Deixou o pequeno passar Preparados? Não Vai, o mesmo esquema que nós fez no pump Vamos comparar o tempo da Spitz E da minha Gils Faz a cronometragem aí, Cari 3, 2, 1, vai Música 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 Você atrapalhei? Não, porque é difícil atrapassar mesmo. Eu tenho. Bora. O mesmo esquema agora, cronometragem da Gilson. Faz aí. Cronometragem da Gilson agora, hein? Cronometragem da Gilson. Beleza, largando de três aí, hein. Preparados? Três. Dois. Um. Vai! 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 Um. 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 I'm about to pop, everybody's gonna know When the beat drops, they be L&B, ho Girls in crop tops, drop tops at a shows Mini skirts rock, got us all like, whoa All the pretty ladies lined up from Go Driving me crazy, I just wanna take them home Got it on lock, yeah, you could call me pro Party's on the blocks, make sure the girls know Now it's getting hot up in Here Oh No, think Nelly had it right Better take up all your clothes Future's looking bright Now I'm finally in the zone Three years of my life I committed to the growth Soldier boy, tell them Number one ringtone I'm the reason people texting Cause they blowing up your phone I don't think I do it good No, I think I do it great They would do it if they could They can't do it, so they hate Everybody want a book But nobody want to play Stealing eyes like a crook While I put it on display I don't do it by the book No, I do my own thing That's why every single look Got them singing like me And I'm eating any rush Cause I'm finally getting paid Don't believe in any luck I believe myself made Boa Largar aqui de cima agora Pra já chegar na velo Vou tentar puxar em cima Em cima do gate E passar pelo menos os números Da raia Bora lá Chamar um bobe no Vamos? Calma aí A Kari faz a contagem de novo Pra ver A evolução Três Vai Dois Um Vai Let's go Yeah Chama Kari, chama Pega o Andrei Pega o Andrei Pega o Andrei E aí, irmão! Oh, 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 oh!